Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta à Europa Universalis 4, Jogando com o Navarro, mais um prazer ter vocês comigo, vamos para a jogatina, galera. Galera, já vou pedir para você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o tempo de ficar aqui dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui, mais um prazer ter você comigo. Cara, e não se esquece de conferir o link que tá aqui na descrição com o meu canal de programação, se você é uma pessoa que tá interessada em adentrar aí nesse mundo de programação, desenvolvimento de softwares, de aplicações e tudo mais, tá certo? Agora, para você que realmente já curte essa área e quer se tornar um profissional irresistível ao mercado, cara, visita esse site aqui, nesse site eu disponibilizo a minha turma fechada ali, onde eu disponibilizo um curso de programação que vai te levar do total zero até se tornar um profissional desejadíssimo pelo mercado de trabalho. Como assim? Basicamente, pessoal, eu criei um curso onde eu coloquei todas aquelas partes mais teóricas, realmente necessárias, você só encontraria na universidade, e eu peguei toda aquela parte de ferramentas, frameworks e coisas que geralmente você precisa saber para trabalhar, para entrar de cabeça no mercado de trabalho. Então, eu reuni tudo que é de melhor dos dois mundos em um único curso que te leva do total zero até um profissional de verdade, tá certo? E nesse momento eu acho que as turmas estão fechadas, pessoal. Dá uma conferida, mas se a turma estiver fechada, você ainda consegue se inscrever na lista de espera, tudo certo? E se inscrever na lista de espera, assim que as turmas abrirem, você vai ser o primeiro a ficar sabendo disso. Então, confere que vai ser um prazer poder ser o seu professor nessa jornada, tá certo? Vamos lá, galera. É o seguinte, nós estamos nos preparando aqui para uma possível guerra contra os autodurps, e eu estou movimentando alguns exércitos, esses exércitos para cá. Eu vou colocar esses navios aqui, porque esses navios vão meio que ser meu apoio aqui contra os derps, tá, galera? Por quê? Porque eu realmente acho que eu vou precisar ficar navegando com esse exército para lá e para cá, principalmente fugindo aqui dessa quantidade de exércitos que os derps têm aqui, tá certo? Então, a maior parte dos exércitos dos derps estão aqui, eu estou vendo que aqui, ó, nesse lugar, está acontecendo algumas SIGs, algumas coisas desse tipo. Eu não consegui clicar em algum lugar aqui, onde realmente eu vejo uma SIG acontecer... Ah, aqui, pronto. Aqui tem um pouquinho de SIG acontecendo, um exército só, mas eu não consegui clicar aqui e ver um exército, de fato, aqui, coerente, forte, né, dos derps, tá certo? Então, eu realmente acho que ele está localizado nessa parte aqui, em grande, na sua maior parte. O que é bom e o que é ruim, por quê? Porque provavelmente ele vai atacar essa zona aqui para mim, e essa zona aqui é uma zona um pouco mais, que eu estou um pouco mais a defensiva, né? Então, eu vou tentar eliminar kill aqui do mercado, que eu estou falando, galera, do tratado rapidinho, tá? Para depois me concentrar nos derps, né? Então, deixa as coisas acontecerem aqui, as posições tomarem... A galera realmente deixou a colisão militar conforme nós estávamos esperando, e a Áustria também, né? Isso é muito legal. Ah, galera, tem uma coisa importante, tá? Eu acabei fazendo uma coisa aqui no último episódio. Tem muito tempo que eu gravei o último episódio, mas eu acho que eu não fiz isso gravando. Tá certo, galera? Que coisa que foi essa? Basicamente, pessoal, salvo engano, eu mudei meu tipo de governo. É, foi isso mesmo. Repara, a gente não tem mais aqui aquele debate que nós tínhamos antes, tá vendo? A gente não tem aquilo lá mais. Por quê? Porque eu mudei nosso tipo de governo aqui para feudal. Eu não me lembro se eu fiz isso gravando, tá, pessoal? Então, se eu não fiz, tá aqui, e isso é a explicação da gente conseguir, por exemplo, ultrapassar aqui os 60 de absolutismo agora, tá certo? Nós ainda não estamos ultrapassando, mas, eventualmente, nós vamos ultrapassar os 60 de absolutismo. Deixa eu desmarcar isso aqui, para ficar mais fácil de eu ver onde eu tenho que lidar. Aqui eu tenho um hair treatment de 5, a gente vai fazer isso, com certeza. E aqui tem mais um hair treatment de 5, a gente vai fazer isso, com certeza, justamente para ir subindo a quantidade aqui de absolutismo que a gente vai subindo, né, galera? Nós vamos gastar bastante ponto militar com isso, mas, felizmente, nós estamos bem à frente nos pontos militares, então, não tem tantos problemas aqui, né? Legal, então, meio que estamos preparados aqui para declarar nossa guerra. Um líder militar me deixou, se não é bom, vou ter que rodar outro. A galera está fazendo a zoeira aqui, né? Então, tem muita coisa que a gente possa fazer também. Tratado de paz com Portugal, expirou, o que significa que, provavelmente, eu tenho que declarar a guerra a Portugal, o que é ruim, para ser sincero. Portugal, Castela e Brunei, ok, ok. Brunei está lá, do outro lado do universo, enfim. Seria interessante que Portugal não fizesse a zoeira dele. Lid, Tratado de paz e tal. Clemson fazendo ali o que tem que fazer, muito bom. Deixa eu olhar uma coisa, eu realmente não me lembro quem pode entrar em coalizão. Porque, assim, a Áustria saiu, mas não porque ela quer sair, tá? Ela tem agressiva expansion ali, em relação a mim, bem alta. Ela saiu meio que porque ela não tem mais amigos para acompanhar ela. Olha só, Savoy aqui, por exemplo, entra, tá certo? E Savoy não tem um Tratado de Paz exatamente contra a minha pessoa, tá certo? Então, isso aqui é ruim, por exemplo. Você tem um Tratado de Paz, mas Savoy não tem, tá? Então, Savoy entraria, Áustria entraria, na grande maior parte é a Áustria mesmo. Porque é tudo Áustria, né? Áustria. Lid entraria... Entraria. Lid entraria. Poderia chamar ele para Aliança. Para ele não entrar, mas... No geral, ele entraria. Ok. Spine Aspore nos Outro Derp está baixa. E quem mais entraria? Basicamente vocês... Inglaterra como tá. Inglaterra tem um Tratado de Paz que vai expirar também. Isso não é bom. Porque eu... Tem um exército aqui. Tem um exército posicionado para isso. Tem um exército aqui posicionado, em teoria. Também para lidar com esses caras aqui, né? Você... Em 38. Tá. Eu realmente vou ter que declarar essa guerra aqui. E terminar com a guerra contra o Portugal o mais rápido possível. Essa galera aqui se posicionar. E a gente vai fazer isso. Deixa eu ver isso aqui. Tem navios derps aqui. Posicionar esses caras. Não sei se é uma boa ideia. Para ser muito sensato. Mas eu vou tentar posicionar esses caras. Para quebrar o máximo de navios possíveis aqui. Tá. Então os navios... Autoterps. Você está indo para a Golf of Bomba. Bomba aqui. É aqui. Ok. Então o navio está aqui. Ué. Cadê os caras, velho? Olha, talvez. Ok. Aqui tem... Aqui tem uma guerra acontecendo. Exatamente aqui. A gente pode até dar uma segurada. Talvez não seja uma guerra tão maravilhosa assim. Mas é uma guerra que pode acontecer. Eu preciso rolar outro líder, tá? Em particular, seria interessante ter um líder aqui. Nesse lugar. Eu preciso esperar o posicionamento desses caras, daí a gente vê o posicionamento dos navios. Não tem muito que a gente possa fazer aqui em relação a isso. Ajuda a Milão lá, tanto faz. Tanto faz. A galera veio todos para cá, né? Esses caras estão posicionados? Não, velho. Falta muito para esses caras se posicionarem. Tá. Eu preciso declarar essa guerra aqui. Deixa eu rolar um líder. Líder bem fraco. Deixa eu andar com isso aqui. Vamos parar isso aqui. Stop mission. Vem para cá. Ok, galera. Vamos lá. Deixa eu posicionar esse cara aqui. Pode ser até aqui em Cáceres. Pode ser até aqui mesmo. Tá bom. Eu vou posicionar eles. Depois eu reposiciono de novo os navios, tá, galera? Esse cara aqui está posicionado. Eu vou esperar esse cara chegar. Tá ruim a gente estar perdendo tanto tempo assim. Mas... Acho que vai valer a pena. Esse cara está sendo atacado. Bota a real. Está sendo garantido pela GB. Espera aí. Se eu declarar guerra em você, a GB vem. Não. Esse cara está chegando aqui na frente. Deixa ele chegar. Que eu acho que nós vamos diminuir o nosso tempo de recarga. Nosso tratado também com a GB. Acabou. Bem perigoso. Ok. O que eu vou fazer, galera? Vamos lá. Esse cara está vindo para esse Golf. Declaro aqui primeiro e aqui primeiro e depois. O mais correto é fazer isso mesmo, galera. Deixa eu fazer uma parada aqui, rapidinho. Douraria evoluir isso aqui, mas não dá. Às vezes não dá para clicar aqui, nem aqui. Vem aqui. Londres. Dá para clicar mais um. Clica mais um. Isso para gastar um pouquinho dos pontos. Os caras estão chegando. A gente está em posição. E seria maravilhoso eu declarar primeiro nos derps agora, galera. O problema é o seguinte. Declarar nos derps agora significa complicar a nossa vida aqui. Deixa eu... Adoraria girar mais um líder aqui também. Mas aparentemente eu não vou conseguir fazer o seguinte. Na real, tenho uma ideia. Tenho uma ideia. Vem cá. Eu quero... Vou certo. Pronto. Esse cara chegar ali na frente. A gente vai dar uma segurada mesmo, galera. Que é o seguinte. Eu quero declarar a guerra em Portugal. Depois declarar a guerra ali em cima. Porque se não, eu vou ter colisão militar assim que eu declarar a guerra contra os derps. Tá certo? Então a gente vai fazer isso aqui rapidinho. Deixa eu declarar isso aqui rapidinho. Guerra comum aqui. Deixa esse cara ativo. Acabou. E agora a gente pega ele aqui. Eu acho que já passou o mês. Vai ter colonialismo. Onde é isso? África. 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 Velho do céu. É tudo África. Que porcaria. Eu esqueci de justificar a guerra nesse cara, velho. Isso não é bom. Isso não é bom. Tá bom. Vamos lá. A gente vai vir. É. Delícia. Não sei. Puxa o mesmo pra cá. Tem que esperar. Dar um mês. Batalha naval acontecendo. Batalha contra os... Mês aqui acontecendo. Vamos pegar o restante lá. Essa guerra aqui finalmente dá pra declarar. Porcaria de guerra. Tudo bem. Ligamos a galera, né? Ok. O cara já travou ali. Tá beleza. Vamos marcar aqui pra Clemson. Clemson tá aqui do lado. Sabe? Clemson já... Se posiciona aqui. Posicionar esses caras. E essa galera, né? Os caras aqui eu só quero tirar eles o mais rápido possível da... Guerra. Legal. Deixa eu ver aqui. 25 de prestígio ou 10 de Army Tradition. As casas aqui eu prefiro perder o Army Tradition. Igual que eu geralmente vou sempre querer fazer. Mas... Nessa situação aqui é o que eu quero fazer. Eu só quero terminar... Encaminhar essa guerra aqui o mais rápido possível, tá? De uma maneira que eu consiga tirar esses caras da guerra. Basicamente grana e War Reparations é a única coisa que eu quero. Tô um pouco longe ainda. Na teoria, na hora que esse cara aqui perder a capital, ele... Não vai... Não vai... Preparar de mexer as paciências. 35%, ok? Como é que tá isso aqui? Isso aqui tem 14... 35... Tá ok, ok. Legal. Ok, essa Seed aqui já foi. Seria maravilhoso eu terminar essa guerra. Consigo? Consigo, ok. Tchau. Ah, Trade Power. Consigo? Não. Não tem problema. Só isso aqui tá ótimo. Pera. Na real. Ah, não. É isso mesmo, galera. Isso aqui, isso aqui. Tchau. Não preciso mais do que isso. A mesma coisa com você. Só grana e War Reparations. Eu já estou bem feliz e ele já aceita. Só isso aqui já é o suficiente, ok? Maravilhoso, ok? Perfeito. Todos vocês, venham. Pra cá, pra Cáceres. Eu quero... Liberar esse líder aqui. E seria maravilhoso... Liberar esse líder aqui. Ok. Ah... Fazer um clique aqui, galera. Ok. E eu gostaria de posicionar um cara aqui. Posicionar outro cara. Maravilhoso. Então, ainda está em guerra? Ainda está em guerra. Provavelmente, agora, a maior parte dos exércitos dos Zotodurps estão alocados aqui. Ou seja, mais próximo desse lugar. Piorou a minha situação, né? Um pouco pior. Mas, ainda é uma boa situação pra gente atacar. Deixa eu olhar só pra onde esse cara tá vindo. Ele tá vindo exatamente pra bomba. Ou seja, assim, belíssima hora de declararmos essa guerra. E que guerra é essa que nós queremos declarar, galera? Justamente o Superiority. Tá certo? Então, deixa eu voltar. Esse cara voltou com sucesso. Esses caras estão travados aqui. Ou seja, a gente já vai atravessar a batalha. E essa guerra aqui vai ser show do Superiority. Tá certo? Salve engano. Você é o melhor líder de CIS ou é você? Você tem um de CIS e tem dois de CIS. É isso mesmo? Você tem um de CIS. Você tem dois... Eu não tenho ninguém, assim, super decente de CIS. Tem esse Álvaro Whatever aqui. E tá lá do outro lado do Universo. What the hell? Deixa eu dar um no líder aqui, rapidão. Vamos trocar ele. Pode ser até com você. Ok? Esse cara vem pra cá. Maravilhoso. Aqui embaixo eu tenho um cara de... Onde CIS? É meio que suficiente. É de boa. Essa batalha aqui tá acontecendo. A gente queria que ela acontecesse dessa forma. Esses caras tão chegando... É. Acho que por enquanto tá ok. Onde tá a capital desses caras? Cadê essa capital, meu querido? Que boa. Ah, Deus. Eu tinha esquecido disso. Você tá lá do outro lado do Universo. Provavelmente seu exército tá todo aqui. Descredo completamente isso. Tirei vários navios ali. Tem que tomar cuidado com isso. Esse cara travar a movimentação dele. Opa! Descredi invadir o capital dos caras. Não. Já invadi. Deixa isso aqui acontecer. Velho, eu não tinha feito mais exército aqui. What the hell? Você tá zoando. É. Você deveria ter quem? 15, 15. Eu tenho 15. Ok. Tá de boa. Oh, fuck. Sank. Tá zoando. Velho, do céu. Tá zoando. Tá bom. Ok. Perdi tempo. Navios brigando com sucesso. Vou tirar esses caras aqui. Que perigoso. Vou... Acabar essa batalha aqui. Vou recritando. Tá. Isso aqui não é uma batalha que eu quero realmente... Me propor nela. Tá. A gente vai brigar um pouquinho aqui. E se os rolos forem maravilhosamente bons. Estão sendo ok. Agora complicou a vida, né? Isso aqui foi um 8 contra um 4. Aqui já... Eu já tenho toda... A vontade possível de correr gritando. Inclusive minha galéia aqui vai morrer. Que é ruim. Tá tudo bem a gente perder alguns navios. Esses caras aqui estão se juntando. Ué? O que? O que aconteceu? Hã? Ah, só os galeões de combate entraram. E os gigantescos não, né? Velho, eles vão perder isso aqui, velho. De bobagem. Agora eu vou me comprometer nessa batalha aqui, né? Uau! Uau! Valtar, né? Vem. Vou fazer sigilinho. Uau, galera! Inesperado foi isso. Tá? Inesperado. Clicar nisso aqui pra destruir essa capital de uma vez por todas. Os caras deveriam estar aqui. Esses caras, de certa forma, deveriam marchar pra cá também. Como que eu vou ganhar acesso aqui? Acho que eu não vou. Deixa eu pegar você pra cá. E esses navios podem vir aqui. Ah! Achei que esses navios eram navios de transporte, mas não é. Ok. Isso aqui, infelizmente, a gente vai ter que esperar. Estou destruindo. O que eu vou fazer. Esse exército vai entrar junto com o outro lá. Aqui eu vou dar mais trabalho do que eu gostaria, tá? Infelizmente. Mas tudo bem. Feliz, olha eles. Ele tá caindo. Ele tá caindo também. Ótimo. Esse cara tá dando lá pra baixo. Você pode vir pra cá. Você, você. Aqui. E aqui. Esse cara aqui tá... Quer com doctuary de graça? Tá bom. Quero. Por favor, venha. Me ajuda aqui que vai ser muito bem-vindo. Queremos isso aqui, sim. Capital dos derps já caiu. Colônia terminou. Essa cap... Adoraria, talvez, tentar fazer SIG desse lado aqui do universo. Vamos ver se a gente consegue. Mais uma SIG que caiu. SIG aqui, muito bom. Pra cá. Você pode vir. Pra cá, talvez. Vou acabar perdendo esse exército aqui, porque daqui a pouco ele dá a volta aqui e vem me enchê-los pra tomar. Mas tudo bem. Eu consigo marcar aqui com o Gria. Não consigo. Você me daria acesso militar? Não daria. Então complica a vida da França que vai ter que dar toda a volta por esse lado, né? Deixa eu marcar isso aqui pra França. França, seu objetivo de vida é aquilo ali. Isso aqui é bem complicado, mas tudo bem. Pega o Cairo aqui pra gente lidar com isso aqui. E aqui seria legal... Vamos começar... Ah, não. Por enquanto, não. Marrinha complicada, né? Deixa eu superiores, mas... Literalmente, tô jogando aqui na manha, né? Literalmente jogando na manha. Esse cara aqui, infelizmente, ele vai ter um tique mensal. Deixa eu ver quanto tempo pra gente fazer SIG. Dezenove dias. O SIG está indo bem rápido, pra ser muito sincero. E a gente vai forçar a batalha desse cara. Tem um monte de navios que não estão legais. É, dezenove navios legais só. É. Não, não, não. Fica aqui. Navarro ocupou o bagulho X. Todos vocês. Deem uma recuada. Não vai dar ruim. Pra acabar perdendo o exército ali. Coisa que a gente não quer. Eles estão levantando mais exército aqui, tá vendo? Estão com medo. 359k de exército. Uou! Ele levantou exército pra cá. A gente tá forçando uma batalha aqui, que pode dar muito bom. Cadê Tlemcson? Tlemcson, vem cá, meu querido. Me ajuda aqui com seu general. Tá, a moral dele tá baixa. Esse roll é bem ruim. Bem ruim. Esse aqui acabou. Boa, boa, boa. Boa, boa. Ele tá vindo pra cá, se eu não me engano. Seria interessante pegar stick mensal. Essa siege aqui já foi. Desbloqueado. Vou continuar batendo nessas caras aqui. Definitivamente nós vamos fazer isso. Stick mensal. Eu vou deixar todo mundo que precisa de reabilitação ali. Vou trazer esse cara pra cá. Vamos posicionar eles pra justamente atacar eles. Vai continuar batendo navalmente neles. Aproveitar essa falha que eles tiveram aqui com a gente. Pra continuar aqui batendo neles. Deixa eu clicar aqui de novo. Meu Deus, isso aqui ainda tá aqui, velho. Onde nós queremos colonizar. Isso aqui foi colonizado com sucesso, né? Isso é bom. Poderia colonizar aqui também. Sand. Sand colonist. Ok. Galera, é o seguinte. Vou encerrar esse episódio. Porque essa guerra aqui com os otomanos vai demorar um pouco. E a gente já tá há vários minutos aqui de episódio, tá certo? Vou encerrar. Espero que tenham gostado. Mais pra vocês terem vocês comigo. Um abraço do ar. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.